Você é tão legal, queria ter te conhecido antes Eu antes Cê é louco, super saia de 6 seria top, hein? Cê é louco, imagina o tu 100 O 100 deve ser muito louco A mãe fala Filho, tá pesado, não quer que eu chame alguém pra te ajudar? Eis que o meu ego não permite Não precisa, mãe Ela fala Eu gosto de fantasias Eu esperando ela no quarto Vem, vem, vem minha renegada Ah, 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 ah O meu amigo chegando na mina que ele gosta A bomba que o elemento solta Vem sempre aqui Observação, eles estão nas escolas e são alunos normais Eu comendo na casa de alguém Concentração, comendo silenciosamente Eu comendo na minha casa Deixou a geladeira bom, moscando, mãe Já era Já era O professor fala Custaria milhões, tá? Não tem como Ficaria muito Ele não me responde a três horas Só pode que ele tá com outra Ele destruindo um pastel sabor x-tudo Com mais de 3 mil calorias E se veio bem recheado Você tá maluco? Pra você que não assistiu A risada do Light é assim Presta atenção Médicos recomendam fazer flexão cada vez que você se ilude com alguém O meu amigo em uma semana Tá maluco? Conseguiu o shape do Bach, que doidão! E se usássemos 100% do nosso cérebro? Puxa, essa nave espacial é mesmo veloz Quando você é lindo demais pras feias E descobre que é feio demais pras lindas O que eu fiz de errado pra merecer isso, Deus? Por quê? Por quê? Sobre a última temporada de Naruto Shippuden se liga Mano, coitado do cara Mas também a hora que ele descobrir Ele vai arrebentar o maluco, né? O garçom pergunta Vai querer o que pra beber? Eu respondendo depois de maratonar 10 horas de anime Obviamente Hoje eu não vou me estressar Eu depois de derrubar uma gota de café na camiseta Essa humanidade tá corrompida Goku Black O meu amigo fala Vou jogar sério Observa a play Ele é o primeiro a morrer Fala muito Fala muito Como a sociedade quer que eu me vista Como eu quero me vestir A gente pode ser bonito ou ser feliz A escolha é livre Veja aqui os benefícios de tomar banho gelado A experiência de tomar banho gelado A mesma energia Câmera frontal Câmera traseira Retrovisor do carro É assim no espelho da academia também, tá? Aí chega pra olhar no espelho de casa Nenemem Nenem Nenem Nenum cosplay e jamais me abalaria O cosplay Ai mano, pegou pesado demais Não faz isso, não faz isso Poucos entenderam, poucos Faltando uma partida pro meu amigo subir de elo O fela da mãe depois que eu trolei só pra zoar O bicho fica doido Você está deitado assistindo algo no celular E o telefone cai na sua cara Dessa vez eu não escapo Quando o colega do lado aparece com uma caneta igual A que eu perdia dois dias atrás Miserável Eu conheço essa caneta Roblox com efeitos melhores que os jogos de anime se liga Tá igualzinho, não dá pra ver nada Tá realmente igual Eu resolvo sair do meu quarto O pessoal aqui de casa Acho que vai chover Saiu da toca Eu ouvi um amém Achei que tu nem morava mais aqui A confiança é a base da amizade Eu e o meu amigo Kakaroto, qual você acha que é o caminho certo? Qual poderá ser? Já sei, é o esquerdo Certo, então eu vou pelo direito Valeu, falou Começa uma disputa de pênalti no campinho de várzea aqui do bairro Homens num raio de 15 quilômetros Vamos ver como é que tá o talento raro aqui da molecada Agora é disputa séria, doidão Desaparecem das redes sociais O que aconteceu com as garotas? Já sabe né? Já sabe O que aconteceu com os garotos? Só assim pro miserável sumir Meu amigo erra 50 gols na cara Mas acerta um O fela da mãe Obrigado pelo dom deus Muito obrigado Agora o Climabon tá bem protegido Polícia militar Grupamento aéreo E ali o Goku e o Vegeta Protegendo aqui o clima bom na fronteira Precisamos conversar sobre a gente O namorado Mas o que é isso? Estou tremendo Arrepia até no fundo da alma O sentimento ao usar etc na prova Observação Eu não tinha mais exemplos Ai eu sou um gênio O barbeiro depois de ver que o seu cliente cortou o cabelo com outro cara Me esforcei tanto Pra deixar ele na régua E ele me traiu Quando ela não consegue terminar o lanche E pergunta se eu quero comer o que sobrou Eu venci Exatamente como planejei Isso é música pros meus ouvidos Como é que é? Você não consegue comer meu amor? Deixa comigo Eu quando vejo um animal na rua E eu não tenho condição de adotar ele Eu falei como ser humano Eu falei Quando você finalmente termina de construir no terreno da sogra A sua namorada Eu não te amo mais Neste momento Céu sentiu o verdadeiro terror Já era A garota que sentou do seu lado no ônibus Encostou em você sem querer Eu imaginando um futuro com ela Com certeza seríamos muito felizes Uma garota surda Eu não posso deixar ela expandir o seu domínio antes de mim Se rir já sabe né? Hoje o inferno vai lotar Ele desenhou o Luffy no Gear 5 No CTRL Mano Isso aqui O cara tem que ser um gênio no desenho Porque ele não pode errar Além disso Ele desenha com pontos O tiro da arma Ele marca um único ponto Não uma linha Então a dificuldade deve ser muito avançada O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeos meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela Como minha indicação